A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pierwsza Wszystko na dwa kota No właśnie Pierwsza Rany Pierwsza Rzucz Po długości Cieszę Yr Ej! Mati! Szczepakiem Maciek! Do boku Najdraż Tchau, tchau, tchau. Vale! Foi incrível. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não.